No dia em que saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Cuidado com coronavírus, ele é perigoso e pode te pegar Aonde você for, evite ter muito contato e aglomeração Ande sempre com álcool em gel na sua bolsa, água sanitária e sabão Mamãe, não se preocupe comigo, eu estou tendo muita precaução Não aceito o abraço de ninguém, nem mesmo um simples aperto de mão Mamãe, não se preocupe comigo, eu estou tendo muita precaução Na minha bolsa levo álcool em gel, água sanitária e até sabão Mamãe, não se preocupe comigo, eu estou tendo muita precaução Mamãe, não se preocupe comigo, eu estou tendo muita precaução Mamãe, não se preocupe comigo, eu estou tendo muita precaução